Imagina viver um mundo onde fascistas não dançam frevo e o som da orquestra não faz parte do carnaval. É, não deu pra imaginar, né? Nós do canal Arthur Falcão 1 viemos até o Marco Zero na área central do Recife conversar com quem emana em dança e música o som genuinamente pernambucano. Pessoal, e nesse ritmo aqui de carnaval, eu tô aqui com a orquestra Tomaió, que é de Olinda. E aqui ao meu lado, tô com o maestro Cebolinha, né? Isso, maestro. Maestro, fala um pouquinho sobre a orquestra. A orquestra Tomaió surgiu em 2011, né? Com o intuito de a gente fazer bastante carnaval, né? Desde 2011 a gente não para. Aqui no trombone tá o nosso amigo Nolasco, Júnior. O tambonista, ela é a Gena, sargento da Maria Aposentado. Ademilson na percussão. Paulo no caixa. Nosso amigo, Nado do Saxo Azul. E nosso professor Zildemar. Eu sou o André, né? Conhecido como Cebolinha. Por que Cebolinha, mais? É um apelido de infância, né? Um apelido de infância e ficou. Agora, maestro, fala pra gente como foi que surgiu aí a orquestra Tomaió. É, bem, a orquestra Tomaió surgiu, como eu tava ali falando, né? Surgiu, terminou o carnaval, a gente se sentou no bar pra conversar sobre o carnaval que passou. Foi tudo maravilhoso pra gente. E aí a gente sugeriu fazer a orquestra porque todo componente aqui, todo pessoal aqui, tocava com pessoas diferentes. Então, foi fazer o nosso mesmo grupo, que é todo mundo de Olinda, né? Do bar de Sapucá de dentro. Então, surgiu ali e a gente tá hoje, há 11 anos, com a orquestra Tomaió. Há 11 anos, agora você tava me dizendo, nos bastidores, que tinham mais pessoas, mais integrantes aí nessa orquestra. São mais ou menos quantos? São 24 componentes, né? A orquestra completa são 24 componentes. Aqui só tá um grupo de 8 pessoas, né? Mas são 24 componentes. Qual a importância da orquestra de levar alegria pros fulhões aí durante o período de Momo? Qual é esse sentimento que vocês sentem ao poder, a partir da música, trazer alegria pra quem tá pulando carnaval? É, é a importância dessa situação. Todos nós aqui temos uma profissão diferente, fora a música. Mas aqui tem o intuito de não deixar o frevo acabar. A gente ensina, alguns meninos de escola, né? Associações, ONG. Aqui a gente somos voluntários de escola, de projetos. Pra não deixar o frevo acabar, né? Agora, nesses 11 anos aí que você falou, tem uma música aí preferida, que a galera que vocês sempre tocam aí durante o carnaval, que a galera sempre pede? Tem sim. O primeiro hino, né, que eu acho que todo mundo começa a aprender, é o Vassourinha, né? Que tem mais de 100 anos. Então a gente tocamos, tem que tá no repertório essa música, o Vassourinha. Então canta aí pra gente, toca aí um pouquinho pra gente ouvir. Vamos lá? Gente, no Carnaval Pernambucano é claro que tem que ter os passichas, né? Tô aqui com esse grupo de passichas, são passichas independentes, né? Cada um faz parte aqui de um grupo. Mas aqui ao meu lado tá o Renato, né? Renato. E também tá Sabrina. Eles dois foram rei e rainha do Carnaval do Recife em 2018. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância de ser um passista, de poder levar um pouquinho da cultura do Pernambuco pra tantos fulinhões que vêm aqui aproveitar o Carnaval. Oi gente, tudo bom? Então, ser passista é algo muito importante aqui na nossa terra, né? Porque o passista é que leva alegria, que emana energia pro público, que traz aquela felicidade dentro do frevo. Sem um passista a gente não consegue fazer uma festa tão bonita. São várias sombrinhas, são vários passos. Então o passista ele faz sim a festa toda dentro do nosso Carnaval. Deixa eu aqui perguntar o nome do pessoal, né? Como é o teu nome? Elisio. Elisio, tu é passista há quanto tempo? Desde os seis anos. Desde os seis anos e aí todo ano tu tá no Carnaval? Isso mesmo. Deixa eu perguntar aqui, é Sabrina, né? Sabrina já se apresentou. E seu nome? Neline. Neline, tu é passista também há quanto tempo? Desde os seis anos também, comecei a dançar, né? Tô até hoje. E aí não desiste mais não? Vai todo ano no Carnaval? Todo ano, não desiste nunca. Obrigada. E também tô aqui com Sabrina, né? Que foi a rainha do Carnaval do Recife em 2018. Sabrina, como foi você e Renato poderem estar representando aí a festa de Momo durante o Carnaval de 2018? Pra gente foi uma honra imensa, né? Poder representar o nosso frevo, né? A nossa essência. Foi muito bom poder estar levando o frevo, a arte, a cultura, a garra, né? O fervor, que é o frevo. Pra todos os fliões, aqui no Marco Zero, inclusive, foi muito bom, muito bom mesmo. Foi um reinado de luz. Agora, Renato, eu queria que você dissesse assim, por exemplo, eu sou pernambucana e com muita vergonha, gente, eu não sei dançar frevo. Tenho muita vontade de dançar frevo. Eu queria que vocês ensinassem aí uns passinhos que a galera de casa pode, pode aí tentar em casa pra esse Carnaval. Vamos tentar? Vamos, vamos sim. Eliseu que vai mostrar aqui, Eliseu vai mostrar a gente como é que faz a tesoura, passo bem facinho, que todo mundo consegue fazer de seu jeito, né? Se você sabe andar, você sabe dançar. Então, o frevo não tem mistério. O frevo, ele se reinventa e é inventado todos os dias, em qualquer momento, em qualquer ocasião. Então, você sim, pode inventar o seu próprio passinho de frevo. Mas a gente tem alguns já tradicionais, que Eliseu vai mostrar pra gente. A tesoura. Abriu. Cruzou. Abriu. Cruzou. Abriu. E agora vai ficar mais rápido. Gente, eu não vou arriscar agora não, pra não passar um mico, né? Mas são passos que você dá pra aprender em casa. Agora, o pessoal que tá em casa, que realmente, ah, eu tenho vontade de aprender frevo. Tem algum lugar aqui do Recife, alguma escola que possibilita esse aprendizado pra quem realmente tá querendo aprender o frevo? Tem, tem sim. Tem a Escola de Frevo Municipal do Recife, né? Fica ali na Praça da Picanha, né? Aqui pertinho na Avenida Norte. Então, as pessoas podem ir lá. Tem um período de matrícula. É realmente um ano letivo. Você vai, se matricula e você vai fazer as aulas, né? Tem aulas pra iniciantes, intermediário, avançado. Fora que nós temos vários grupos de dança, em torno de todo o Recife, que as pessoas também proporcionam essas aulas. Independente pra criança, pra adolescente, pra adulto, pra boa idade. Então, é bem fácil aprender. Muito bem. Ó, gente, eu queria que só encerrar, que vocês fizessem, terminassem aqui fazendo uma demonstração pra gente do que vocês podem dançar aí nesse Carnaval Pernambucano. Vamos lá? Bom, pessoal, como vocês puderam perceber. Passistas e orquestras de frevo representam muito no Carnaval Pernambucano. Eu vou ficando por aqui, desejando pra você um ótimo Carnaval! Carnaval Pernambucano. 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 Legenda Adriana Zanotto